O bom trabalho desta semana é um anúncio publicitário de um banco que é também uma fruta da época, alguma coisa que nos diz sobre a crise que estamos a atravessar. É um anúncio excelente, tudo é bem feito. O seu alvo, a maneira como é conduzido, a maneira como é representado, a própria forma rápida como é feita, e é um anúncio que faz um elogio da inércia. Isto pode parecer uma coisa um pouco bizarra, o elogio da inércia, mas até desse ponto de vista é de facto muito bem feito. Ele dirige-se a um público representado aqui pela dona inércia, que é um público da classe média, a classe média que está a sofrer efeitos, uma classe média não baixa, uma classe média média, média e média alta, que também está a sofrer os efeitos da crise. E começa a pensar duas vezes sobre o dinheiro que tem no banco. Mas muitas vezes não escolhe o banco que aparentemente lhe oferece melhores condições por inércia, porque não está para ter trabalho, porque não está habituado a gerir os seus próprios dinheiros e as suas contas, e por isso tem inércia. E o banco vai exatamente a essa atitude e diz, não tem que fazer nada, não precisa se cansar, não precisa se preocupar, tudo é feito pelo banco e transfira-se, mas é, para o meu banco. E desse ponto de vista, deste anúncio da dona inércia, é também significativo dos tempos que vivemos, em que as pessoas, muitas que nunca pensaram verdadeiramente no dinheiro que tinham e que se limitavam a ter as contas bancárias, hoje pensam duas vezes se é melhor colocar no banco A ou no banco B. E como não querem ter trabalho, ou não estão habituadas a ter trabalho, há aqui muita gente que não está habituada, nunca pensou nestas coisas, e a ter trabalho, o banco vai exatamente a essa atitude e diz-lhe, não se preocupe, nós fazemos tudo, dona inércia. Vamos ver esse anúncio. A dona inércia é uma senhora pouco dada a mudanças, que mudou para o BES. É verdade, até eu mudei, e óbvio que foi das coisas que eu mais gostei de fazer. Porquê, dona inércia? Ah, porque não fiz nada, eles trataram-me tudo. Ou não fosse a senhora a inércia em pessoa. Nem mais, ainda me lembro do dia em que estava aqui em casa sem fazer nada, e sem nada a fazer, passei a pagar, zero pela comissão da conta, zero pela unidade dos cartões, e zero pelas transferências nacionais. Tem muitos zeroes, dona inércia. Ah, sim, quero mais. Se também quer pagar zero pela conta BES 100%, basta fazer compras de 50 euros no mês com os cartões da conta, e domiciliar o ordenado superior a 500 euros. E quem não quiser transferir o ordenado? Vai a 10.pt barra muda inércia e vê outras formas de pagar zero. Mais nada.